Bom, então vamos lá. Primeiro você me fala seu nome completo, de onde você é. Meu nome é Rodrigo Braga, sou Vitória no Espírito Santo, sou advogado. E a gente está aí com um grupo de dez pessoas aqui no Motorhome, que a gente construiu para rodar a Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. Esse foi um projeto que a gente imaginou, a gente começou na realidade a pensar nessa situação na Copa da África do Sul. Nós somos um grupo de amigos, todos apaixonados por futebol, não só futebol, mas esporte em geral. E a gente sempre viajou atrás disso. São Copas que a gente vai, Copa da Alemanha, Copa da África do Sul, Olimpíadas, Pequim, Londres. Então a gente rodava muito. E na África do Sul, terminando a Copa, a gente lá sentado, conversando, começamos a ver o que a gente achava que era problema no Brasil, que era na realidade locomoção no período de Copa e estadia. E aí para resolver esse problema a gente montou um projeto de construir esse Motorhome, compramos um ônibus, mandamos esse ônibus para o sul, onde tem empresas que tem o know-how de construção de Motorhome. E botamos em prática aí, fomos juntando dinheiro, pagando aos poucos. E dentro de três anos a gente conseguiu construir e está aí, bicho. Vamos estreando. Sim. E aí vocês saíram de Vitória e vieram para cá, que foi a primeira parada. E aí vocês vão acompanhar todos os jogos. Isso, todos os jogos. Nós saímos de Vitória, fizemos uma viagem de 21 anos. Era para ser menos, mas por causa de algumas paradas que estão tendo de estrada, que estão fazendo umas melhorias, provavelmente em função até da Copa das Compaderações. E fizemos 21 horas de estrada, mas nós temos dois motoristas profissionais que foram contratados, eles que vinham ônibus. Então é uma viagem bem tranquila. E aqui dentro a gente tem um conforto bom que o projeto foi feito para isso, para que a gente, independente de ser um percurso longo, a gente não sinta o cansaço disso daí. Vocês contaram com algum apoio financeiro ou foi uma coisa, investimento pessoal de cada um? Na realidade nós fizemos dois projetos. Nós fizemos um projeto que é o da montagem dessa estrutura, da montagem do ônibus do motorhomem. E fizemos um segundo projeto que é um projeto de marketing. E esse projeto de marketing a gente procura empresas para que elas nos apoiem, para que elas, na realidade, não é colaborar porque elas têm um retorno grande, que elas vão fazer uma adesão a esse projeto. E nessa adesão a gente consegue uma ajuda financeira de algumas empresas. Como que foi projetado esse ônibus? Tudo que tem nesse ônibus aqui foi idealizado por vocês ou vocês contaram com a ajuda de algum profissional especializado? Na realidade a gente contratou uma pessoa, a gente dava ideias, a gente contratou um arquiteto, um cara de renome no nosso estado, e ele fez um projeto inicial e nós íamos dando opinião, víamos o que a gente queria mudar, porque na realidade tinha que ser de acordo com o que a gente queria, com o que a gente gosta. Então ele fez um projeto inicial, nós fazíamos reuniões periódicas e dávamos ideias do que nós queríamos e acabou que ficou do jeitinho que a gente queria. E faz um resumo, depois a gente vai visitar aqui, mas faz um resumo do que tem no... Aqui na realidade é como se fosse uma sala, a gente tem aqui, são várias poltronas, só todas essas poltronas elas têm na realidade forma de se reverter para que ela seja utilizada não só para a viagem em si, de você sentar e viajar. Aqui onde a gente está mesmo, ela se transforma em uma mesa, então a gente utiliza aqui para comer, para jogar, para fazer o que a gente quiser, trabalhar com nossos computadores, Então, a gente tem três mesas entre as poltronas. Uma mesa, uma outra mesa aqui atrás que vocês vão ver, e uma mesa aqui na outra lateral, que os bancos eles viram para que a gente possa abrir. Então são três mesas que a gente fica sentado, faz o que a gente quer. A gente tem um home aqui na frente, e tem um Playstation para os viciados jogarem, e aqui é a sala de estalho onde a gente fica mesmo no momento de viagem. Quando a gente não está dormindo, a gente está aqui, e bebendo, comendo, jogando, brincando, vendo vídeos. Depois aqui dessa área que tem essas mesas, a gente tem aqui uma cozinhazinha, que ela é compacta, mas a gente tem fogão, tem micro-ondas, tem forno, tem freezer, tem geladeira. Então, no fim das contas, é compacto, mas é uma cozinha completa. E a gente vai cozinhando, vai fazendo o que a gente quer na viagem. Então vamos ver a cozinha aí, vamos ver o resto aí que tem aí dentro. Desculpa a bagunça, porque hoje é dia de jogo, né? Aqui é uma pia, água quente, água fria, tem água potável, são um fogãozinho elétrico, armário, tem armário em tudo, em qualquer lugar, eles aproveitam tudo. Aí nós temos micro-ondas, tem forno, geladeira, freezer, e aqui em Serra, aqui é tudo compacto, mas a gente faz tudo. Quem cuida, inclusive, é o nosso mestre de cuca aqui. Eu. Que é dono de dois restaurantes. É. O empresário lá em Vitória, é dono de dois restaurantes lá, é o nosso mestre de cuca aqui. Aqui, vindo pra cá, é a área que tá tudo bagunçado. É a área das camas. São, na realidade, quatro trilixas. São camas boas, com colchões boas, muito espaçosas, e é onde a gente, quando quer descansar, dorme tranquilamente. É tudo com ar condicionado, tem ar central lá na frente, e tem os splits, tanto pra sala de estar e aqui, tem armários, entre os quatro trilixas, e aqui é o nosso banheiro, que fica aqui no final do ônibus. Porque, na realidade, nós temos um lavabo, temos dois banheiros, e aqui dois chuveiros, dois bônus com chuveiros, que nós usamos pra gente poder ter. Bom, queria que você me falasse o que você achou do jogo hoje, se valeu a pena toda essa viagem, esse esforço pra vir pra cá, foi recompensado com essa goleada do Brasil. Já valeu, foi melhor do que a gente esperava, na realidade. Porque pra todo mundo, não é só gente, todo mundo receoso, com seleção, tem uma renovação muito grande, e começar um campeonato aí, dando uma moral pro time, com três gols de diferença, é uma coisa que é até difícil no futebol profissional, hoje em dia, essa diferença de três gols, então começou com o pé direito, e tá todo mundo muito feliz. E pra próxima partida, você faria alguma modificação no time que começou jogando hoje? Ah, no Brasil, todo mundo é técnico, né? Sem Hulk. Opinião minha, pessoal, o Hernani e o Lucas têm que arrumar um lugar de empresa. Exatamente. E quem sairia daqui? O Oscar, pra mim, não jogou muito bem, e o Hulk, ele tem muita força física, mas não rende tecnicamente, assim, o que a gente espera dos jogadores brasileiros. E agora, a viagem que vai ser feita agora, vocês já sabem quantas horas, já tem algum planejamento de fazer paradas, ou os motoristas vão revezando e vocês vão direto? Os motoristas vão revezando, mas o nosso projeto, ele não foi uma coisa de uma hora pra outra, não, é muito tempo que a gente vem pensando nisso daí. Então, todos os percursos já foi pensado aonde vai se parar, ah, desde aonde vai fazer o próximo abastecimento, ah, se tiver uma parada pra almoçar, em vez de almoçar aqui dentro, ah, vamos parar em um lugar pra almoçar, a gente já sabe em que cidade vai ser a nossa parada pra almoço. Percurso por percurso, já foi tudo pensado, tudo projetado, tudo esquematizado.